Fala férias, mais um review na motosprint, hoje bota forma, saara, lançamento, acompanhe esse review Antes de ir para os detalhes, eu quero falar sobre a membrana alt-dry, eu não sei se você viu o review que eu expliquei sobre a exclusividade da forma Se você não viu, agora você vê Vem na lousa filha, vamos de aula aqui agora Então o couro é hidrofugado, que é esse detalhe aqui Vamos lá para você entender em uma linguagem fácil, tranquila As botas das outras marcas, em geral, impermeável, tem essa meia aqui Onde você põe o pé Estou falando meia porque parece uma meia, certo? Que é o Drytex, o Goretex, o não sei o que tex, o que você quiser com tex Quando você vê aqui, então o que acontece? A chuva vem, bate, ela passa o couro e para aqui nessa membrana, certo? Então ele não molha o seu pé, mas encharca o couro, ela fica mais fria, a sensação de umidade acontece e fica mais pesada também Então você pensa que o teu pé está transpirando, porque as botas impermeáveis, elas acabam, o teu pé transpira um pouco mais, apesar de ter ventilação etc. Então você pensa que essa parte toda fica encharcada antes de chegar no seu pé Então a sensação básica que às vezes está molhando O Alt-Dry, vou para o outro lado Você já vê que ele para na primeira aqui, no couro aqui Por quê? Porque essa lâmina do Alt-Dry já está junto do couro Então é um outro tipo de trabalho Então o seu pé está aqui, ele não chega Então primeiro, não encharca a bota, a bota continua com o mesmo peso, então ela não fica mais pesada E a sensação térmica é a mesma, então não fica frio É um sistema revolucionário e exclusivo da forma Muito legal e a bota acaba sendo mais leve que o outro modelo Então isso aqui é o top Queria mostrar para vocês essa curiosidade, porque é interessante E a luzinha com aula é diferente 100% impermeável O couro é o piano fiore É um couro que deixa mais macio e mais refinado Protetor Para não estragar o couro e auxiliar na troca de marchas Solado Vulcanizado Com a sola Um desenho diferenciado Um desenho diferenciado Visando mais o esporte e turning Então vai durar mais Vai durar mais Um slider Que tem também ventilação e serve como um protetor para o fim da tíbia Sanfona frontal com tecido alt-dry Onde bate o vento aqui e sai por aqui na parte traseira Também sanfona para auxiliar no movimento e tecido alt-dry Com uma parte refletiva aqui O interno Tecido mesh 100% transpirável Antibacteriano E 100% impermeável Esse detalhe aqui É bem interessante Porque algumas botas às vezes incomodam A canela Machuca E aqui Você tem um estofado Aconchegante Abertura lateral Com velcro Velcro no zíper também E a grande novidade dessa bota Você tem o fechamento aqui em couro do zíper Está aqui na frente Essa abertura para você colocar água Então você vê Uma bota que é impermeável E pode colocar água dentro Por que? Aqui Você coloca 5ml 10ml Ou 15ml No máximo De água Temperatura ambiente Ou gelada E essa água Ela fica trabalhando aqui E resfriando o seu pé Te dando mais conforto E quando bate o vento aqui Tem um trabalho E sai por aqui Que é na parte de trás Então assim Essa membrana alt-dry É interna Para ser impermeável E uma segunda membrana alt-dry Para você poder trabalhar Exclusividade e forma O conforto do seu pé Nas temperaturas Porque como é uma bota Que visa muitas viagens Você consegue fazer Esse trabalho de temperatura Concluindo mais um review Uma exclusividade Motosprint Uma novidade Forma Essa é aquela bota Tipo Você que é aventureiro Você que gosta de Viajar mundo afora Tipo Robson Crusoe Ou A volta ao mundo em 80 dias Aqui você tem um produto Térmico Você tem um produto 100% impermeável E ao mesmo tempo Ela é verão Porque tem um compartimento Onde você coloca água Para resfriar E te dar um melhor Conforto térmico Ou seja É uma bota Que é exclusiva Você que gosta De um produto All-in Tudo em uma coisa só Vai estar bem servido aqui Espero que você tenha gostado E aguardo o próximo review Motosprint Feliz E ao mesmo tempo